Drão O amor da gente é como um drão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeia dobra Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura a caminhada Pela estrada escura Drão Não pense na separação Não deixe pedaço o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito e imenso colorido Nossa arquitetura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Dura Drão Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Sua mulher é um drão Morre e nasce trigo Vive e morre pão Drão 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 Amém.